Música Boa tarde, começando o radar especial da décima edição do Macon do Circus 2013 Santa Maria Décima edição, fechando e coroando uma trajetória de sucesso do Circus, isso? É, então, sucesso é engraçado, mas a ideia é essa assim, a gente fez um trabalho de bastante tempo tentando estruturar, entender como fazer o festival, construir ele para ele ser sustentável, para ele poder dar conta tanto de atração local como de circulação estadual e nacional, então foi um trabalho longo, e eu acho que nesses 10 anos a gente conseguiu achar um formato, ocupação de espaço público, infraestrutura bacana, o Macon do Circus veio antes da casa, que é o Macon do Lugar, e para a gente ele é meio que como se fosse o primeiro projeto, na verdade, que a gente desenvolveu, depois disso foram vários outros, estava olhando as fotos da semana, assim, da meninada trabalhando, a gente trabalhando 20 quilos a menos, né, e menos cabelo branco, há 10 anos atrás, assim, não é muito tempo, mas é um tempo considerável, assim, então dá uma alegria doida, assim, de saber que tá fazendo esse trabalho e tá dando certo, funciona. Aí, a ideia é mais ou menos assim, ó, não escolhi fazer rap, não, o rap me escolheu porque eu aguento ser real, como se faz necessário, tiozão, os rima por ter talento, eu rimo porque eu tenho uma missão, sou porta-voz de quem nunca foi ouvido, os esquecido lembra de mim porque eu lembro dos esquecidos, aí, tipo embaixo a toda rua, só de ver o brilho no meu olho os faltos já recuam, vários cordeiros em pele de louco gritando que tá pronto, eu vi, tá de pegar o dinheiro igual puta faz ponto, aqui, teve o confronto em si, me dá um desconto, aí, caminho nas calçadas sempre, nunca te vi, enquanto os otários se acham, os valores não se pede, sopra pra quem tem falta, eu sei, isso pra mim não serve, não, mano, não tô com os velhos e panguando, montando as trecas, eu e os moleque tamo travando, pulando a lei, o bagulho eu sei, já que o rei não vai virar o vídeo, eu vou fazer o vídeo de virar rei, me entenda nesse instante, essa cerimônia marca o começo do retorno do império achante, a tabaque vão soar como tampones de guerra, meu exército marcha pelas duas de terra, pra tirar a medalha dos canalhas, senhora boa, triunfo mesmo pra nós, é o o sorriso da coroa, mas quer mulher sim, quer um sim também, quer ver todos os neguin lá, vivendo bem, só que aí pra mim a luta vai além, quem pensa pequenininho, tio, vai morrer sem, não passei mais que alguém não, só saí da lama, os que caem o fofo que confundiu respeito e fama, na minha cabeça, não existe equívoco a menos, o jogo é sujo, vai ganhar mais quem errar menos, eu fiz meu próprio caminho, meu caminho de vez, não é qualquer dinheirinho que vai tirar os cifres que eu carrego na mente, tio, segunda chance é só no videogame, então é bom ficar ligeira aí na pista, pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu trunfo então, a rua é nóis, 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 na pista pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu trunfo então, a rua é nóis, 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 milhares de olhares e floram socorro na esquina, no morro a fila anda, a caminho da guilhotina, várias queimas de arquivo diária com a fome, vão amontoando os corpos de quem não tem sobrenome, eu vi, os próprios olhos a sujeira do jogo, conclusão, muito pulso ainda vai pegar fogo, aí, todos maluqueiros tem em si, motivação pra ser, Adolf Hitler ou Gandhi, e se a maioria de nós participar, arrepente, aí, a porra do congresso, tava em chama faz tempo, eu nasci, junto a pobreza que enriquece o enredo, eu cresci, onde os moleque vira, homem mais cedo com a mochila do aluno presente, segue com o nome, garrafa de vinho nas costas dos neguinhos, não vim pra trair minhas convicções, em nome das ambições, arrebatar multidões, ao diluir meus defrões, não, eu podia, e se eu quisesse, vendia, mas sou tudo aquilo que pensaram que ninguém seria, se o rap se entregar, favela, vai ter o quê? Se o general fraquejar, o soldado, vai ser o quê? Tem mais de mil moleque aí, querendo ser eu, imitando o que eu faço, tio, se eu errar com o teu, ser MC é conseguir CK, ponto aço, no fim das contas, fazer rima é a parte o mais fácil, já escrevi rap com as ratazana, passeando em volta, tio, goteira na telha e tremendo de frio, quantos morreu assim e no fim, quem viu, meu, cês ainda quer mesmo ser mais rua que eu, na pista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu tronco, Santa Maria, a rua é nós, 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 Na pista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu tronco, irmão, a rua é nós, 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 Na pista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu tronco, certo? A rua é nós, 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 Na pista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu tronco, irmãozão, a rua é nós, É nós, 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 na pista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu tronco, então, a rua é nós, nós, O Maconta Circus tem a característica que eu acho mais louca, assim, é, ele não tá, não é um projeto descolado do público, sabe? Tem um monte de gente que tá aqui que faz o circo, sabe? Ele não é feito por nós, ele é gestado pela, apenas, ele é gestado pela Casa Fora 2 de Santa Maria, Mas ele tem um monte de gente, um monte de parceiro, um monte de grupos, um monte de coletivos que ajudam, que constroem programação, que... Então, é isso, sabe? Quanto mais ele estiver na cidade, mais ele fazer parte da cidade, mais ele tá alcançando o objetivo dele. Tem gente que não pode ver Na vila a gente logo aponta e diz esse aí Ó Já tem gente que não pode ver Ninguém feliz, apronta Corpira contra Infeliz Na vila a gente logo aponta e diz esse aí Zóião É Zóião Ele te vê chegar com a compra Corre pro portão, ele é o Zóião Zóião Sabe quem paga a vista e quem faz prestação é Zóião Zóião Quem tá comprometido e quem tá de pegação é Zóia 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 É até talarico Que é a mulher do irmão Zóia 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 Maior do que a barriga imagina Meu truta, escuta Esse não entra na China É o pescoço da girafa na esquina Bolando um plano infalível tipo cebolinha Draguina Sabe das coisas sua e das minha Minha Inveja, alegria de todo mundo Tinha Que purificar Homem é vagabundo Pede a linha Pegou o ponte agora E já quer ir na janelinha Gente sem visão Sem amor Com o olho do tamanho de um hambúrguer No progresso do trabalhador Eu peço ao orixá e ao senhor Me livra dessa zica Isso é atrasalada É rancor Tem gente que não pode ver A pronta Conspira contra Infeliz Na vila a gente logo aponta E diz esse aí Zóião 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 Ele é Zóião É até talarico Que é a mulher do irmão Zóião 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 É um criador de briga Semeia intriga Faz o que tava junto Perder a liga É mentira É mentira pra cá Fofoca pra lá Pipoca Se toca Rapa Entre uma landra e uma né Você sabe muito bem Quem ele é É A fala É plefe Puxa saco do chefe Tudo no interesse sujo Mequetrefe É um zóio de fura lupa Zóio de tampera Esconde Que se ele vê já era Olha só Arruda Deus ajuda até cético E esse teu olho gordo Parece é de um colírio dietético E tem gente que não pode ver Ninguém feliz Apronta Cospira contra Infeliz Na vila a gente logo aponta E diz Esse aí é Zóião Zóião Tem gente que não pode ver Ninguém feliz Apronta Cospira contra Infeliz Na vila a gente logo aponta E diz Esse aí Zóião Zóião Ele te vê chegar com a compra Corre pro portão Ele é o Zóião Zóião Sabe quem paga a vida e quem faz prestação É? Zóião Zóião Quem tá comprometido e quem tá de pegação É? Zóião Zóião É até talarico que é a mulher do irmão É Zóião Zóião